Fala, meus jovens, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que esse vídeo consegui ser upado, eu não consegui segurar, não consegui me conter, eu quero fazer esse spool de 10 mais 1 que saiu essa semana, e eu tô com um pouquinho, um pouquinho nervoso e um pouquinho ansioso, eu vou tentar ajeitar essa telinha aqui, né? Aí, acho que agora tá bom, vamos lá então, aqui já foi tudo da roleta, eu esqueço de fazer essa roleta, ainda vou pegar meus primeiros 500 lápis dessa roleta, muito, muito legal, bem, a gente tem uns, as unidades aqui, Cara, sério, tô com muito medo desse 10 mais 1, esse aqui eu já gastei, não adianta, vamos gastar esse aqui do Ticket, né? Ticket todo dia fazendo o pull do Ticket, então... Ai, que merda, quando eu acho que vai vir coisa boa, nossa, você quer ficar, tá, pelo menos a TMR é útil, não, volta, vamos pra outra decepção agora, que é esse aqui, ó, segunda decepção do dia, hein, vamos ver. Vamos ver se vai vir bom? Ah, não, claro que não. Ramira, olha, eu espero que vocês... De novo! Ah, mas agora que eu toquei, eu tirei tanto essa Ramira. Ai, 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 ai. Agora, agora vem a decepção, tem mais algum aqui? Não, acho que não. Dois, eu acho que o Axos não tem, tem mais um gratuito. Ai, 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 ai. Eu queria um da FanFest, né, mas tudo bem. Vamos ver, quantos blue eu vou tirar. Ai, 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 ai. Manda boa, manda boa, manda boa. Nossa, isso é ruim. Isso é ruim. É chance de vir um dourado e o resto tudo azul. Quero isso não. Não quero isso não. Manda Rainbow. Manda Rainbow. Cadê o Rainbow? Puta merda, hein. Caraca, que treco horroroso. Nossa, só a gente... Nossa senhora, só que isso horroroso. Meu Deus. Meu Deus, espero que vocês tenham conseguido algo decente. Caraca. Que trequinho horroroso. O Step Up é de quanto aqui? Eu não lembro, acho que era 4.000, depois 5.5, é isso? Não. Não é não, é esse aqui. Ah, não, o de 4.000 é o... Tá certo. O de 4.000 era o... O que vai vir agora. Das unidades por fora. Nossa senhora, decepção. Não, eu não vou gastar aí. Eu vou gastar só um desse aqui e um comum. Pronto, se vier, vem. Se não vier, paciência. Algum dia ele aparece. Ah. Porra. Eu queria pelo menos que vier seja o Rainbow garantido. Ixi, não. Muito risco. Muito risco ou pouca chance de vir algo decente. Nossa, que merda. Que merda. Calidade de espírito de 30%. Só tem MR pra salvar. Nem isso, na verdade. Vamos lá. Manda boa. Manda boa. Nossa. É, realmente. Eu tô preocupado com o Banho de Natal. Depois do Lock Profile. Tipo, horroroso. Puts do Lock Profile mesmo. Ter de tirar duas Lanet. Ai, olha que coisa horrorosa. Que coisa bonitinha pra fechar o vídeo. Bem, não vou gastar mais não. Chega. Agora o resto é só o Natal. Então eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. E espero que vocês tenham muito mais sorte com esses pulls. Até mais.